Essa estrada é uma barbaridade, isso é uma monstruosidade que o povo acriano tem que saber dessas coisas. O povo acriano não pode ficar na mentira, não pode ficar na falsificação, mas pode cortar. Esse é o exemplo que vocês dão. Vocês só fazem isso, cortar a entrevista, porque eu estou dizendo que este governo é um governo corrupto, incapaz, desequilibrado. Rapaz, você que é um subjeto vendido, você é um vendido nesse processo, você é um empregado do governo. Você é um empregado do governo, rapaz. Você está me entendendo? Você é um empregado do governo, você é uma criaturazinha de nada, você é quase nada. Você é um mero empregado, você é um lacaio, um popozinho, você está me entendendo? O senhor não tem moral. O moral não tem você, rapaz, que é um vendido, um rendido, que não tem um vale bolhufas. Você rouba tudo, você está me entendendo? Você rouba tudo, você não... Quer dizer, você é um mísero lacaio, você é um mísero empregado, você está entendendo? O senhor é um mísero empregado. Nada além disso, você é um mísero empregado e aí você vai me desculpar. Eu sou um candidato ao Senado da República que estou dizendo aos empregados do governo da Planeta, que o governo está roubando, só isso. Foi um candidato fracassado. Não, não, calma aí, calma aí. Fracassado. A história do medicamento que você roubaram aqui, nessa TV, é isso. A história do medicamento que você roubaram nessa TV, ora, 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 rapaz. Ora, tem a dor, rapaz. Ora, tem a dor. Foi preso recentemente aqui pela polícia federal. Você é um parasita, rapaz. Você é um trocinho, um merdinha de nada. Merda é você. Não, você é um merda de nada, rapaz. Merda é você. Está certo, você é um merda de nada. Você é um parasita, você é uma criatura aqua educação. Não é educação, seu lacaio. Nós vamos encerrar o nosso entrevista aqui. Você é um lacaio, rapaz. Você é um lacaio, você é um empregado do governo e ponto final, rapaz. Você me respeita, seu filho da puta. Como é que eu vou lendo, mas tá? Você me respeita. Você é um merda. Você é um vagabundo. Você é um filho da puta. Espera aí. Está certo? Mas, rapaz. Mas o que, rapaz? O que é que esse filho da puta está pensando que eu tenho medo dele, rapaz? Esse merda, rapaz. Aqui, pô. Esse merda está pensando que eu tenho medo dele. O que é isso que é isso que é isso? Está caindo, seu merda. O que é seu filho da puta? Espera aí, rapaz. Para com isso, rapaz. Demosta, para com isso, demosta. Demosta, para com isso, rapaz. Não, cara, para com isso, rapaz. É eu? Demosta, sobe, irmão. Sobe, sobe. Sobe, isso que é isso, demosta. Não, não, para aí, irmão. Não, não, não.